Música Com direito a uma grande virada no último quarto, o Basquete do São Paulo derrotou o Bauru por 78 a 73 no último domingo no ginásio do Monubi Pelas quartas de final da Copa Super 8, os destaques da partida foram o Tayroni com 18 pontos, 10 rebotes e 3 assistências e Marquinhos com 16 pontos, 7 rebotes e 4 assistências Agora na semifinal, o São Paulo recebe o Caxias no Monubi na próxima quarta-feira Gabriel Sara foi um dos melhores jogadores de São Paulo em 2021, disputando a sua melhor temporada como profissional homeocampista Se tornou um dos protagonistas da equipe, mas embora individualmente não tenha havido oscilações, coletivamente o jovem revelado em Cotia colecionou frustrações O São Paulo iniciou a temporada de 2021 com o título do Paulistão, porém o time caiu de rendimento chegando a flertar com a zona do rebaixamento do Brasileirão Roteiro que o jogador não quer ver se repetir Eu fiquei feliz pela temporada que fiz no ano passado, porém muito insatisfeito com a temporada do time em geral Começamos muito bem e deixamos cair muito, mas acredito em buscar evolução não só a minha, mas do time Disse Sara Com 10 gols e 3 assistências, o meu campista foi o terceiro maior artilheiro de São Paulo em 2021, ao lado de Luciano Ficando atrás somente de Rigoni e Pablo Quero que essa temporada eu possa fazer mais gols, crescer mais e ter esse processo junto com o time também Que a gente possa começar o ano como começamos o ano passado, mas manter o mesmo nível até o fim do ano E que a gente possa brigar por coisas grandes Finalizou O Grêmio apresentou oficialmente Benítez como reforço para a temporada E apesar de estar no novo clube ou meia, não deixou de ser perguntado sobre a sua passagem pelo São Paulo Durante a entrevista o argentino falou firme e segundo ele, pela última vez sobre o motivo de não ter tido uma sequência maior no Morumbi Nos últimos 3 ou 4 meses não tive sequência Eu falei para o meu empresário e para as pessoas que estão ali, até mesmo os meus companheiros Priorizar o grupo e o time Eu só me machuquei uma vez no São Paulo no início de maio Depois não me machuquei mais Sabendo da competição que é o Brasileirão, estávamos jogando a Libertadores e a Copa do Brasil Priorizei sempre o grupo, senão eu poderia sair falando à imprensa Não, não estou machucado, eu posso jogar Mas só para deixar claro, é a última vez que falo disso Porque independente é passado, o Vasco e o São Paulo são passados Hoje eu estou no Grêmio, eu não posso falar do passado Mas só para deixar claro, eu nunca falei, nunca quis priorizar a mídia para me ajudar Se não ajudar o clube, principalmente o escuro que estou defendendo e meus companheiros que estão no dia a dia Finalizou!